Onde estamos indo? Eu gosto de ônibus! Vamos lá! Uau! Olha! As rodas do ônibus giram, 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 giram As rodas do ônibus giram, giram pela cidade As rodas dão muitas voltas! A mozina do ônibus faz pipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipip O limpador de para-brisa vai pra lá e pra cá, pra lá e pra cá, pra lá e pra cá. O limpador de para-brisa vai pra lá e pra cá, pela cidade. Tá chovendo! Eba! Eu amo a chuva! Eba! Os bebês no ônibus tão risada, tão risada, tão risada. Os bebês no ônibus tão risada, pela cidade. Eu amo passear! Os bebês no ônibus soltam bolhas, soltam bolhas, soltam bolhas. Os bebês no ônibus soltam bolhas, pela cidade. Olha a manila cela! Vai explodir! Vamos pegar! Eu peguei! Eu peguei! Eu peguei! Os bebês no ônibus sobem e descem, sobem e descem, sobem e descem. Os bebês no ônibus sobem e descem, pela cidade. Prontinho! 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 Vamos, crianças. Vamos lá! Estão indo! Prontinho! Prontinho! O velho Mc Donald tinha uma fazenda E em sua fazenda ele tinha uma vaca Com um mu aqui e um mu ali Um mu laica em todo lugar O velho Mc Donald tinha uma fazenda E em sua fazenda ele tinha uma vaca O velho Mc Donald tinha uma fazenda E em sua fazenda ele tinha um porco Com um mu aqui e um mu aqui e um mu ali Um mu laica em todo lugar O velho Mc Donald tinha uma fazenda E em sua fazenda ele tinha um cavalinho O velho Mc Donald tinha uma fazenda E em sua fazenda ele tinha um cavalo E com um relincho aqui e um relincho ali Um relincho laica em todo lugar O velho Mc Donald tinha uma fazenda E em sua fazenda ele tinha um cordeiro E com um bebe aqui e um bebe lá Bebe lá e caia em todo lugar O velho Mc Donald tinha uma fazenda Ia, 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 O velho McDonald tinha uma fazenda E em sua fazenda ele tinha um cachorro Com um latido aqui e um latido ali Latido pra lá e pra cá em todo lugar O velho McDonald tinha uma fazenda E aí, ó O velho McDonald tinha uma fazenda E aí, ó E em sua fazenda ele tinha uma galinha E aí, ó Com um cocó aqui e um cocó ali Cocó e cobra lá e pra cá em todo lugar O velho McDonald tinha uma fazenda E aí, ó Cocó e coó Elisinha, meu amor Você está precisando de um banho Epa, é hora do banho de bolhas Estou muito animada Eu já estou fedidinha Preciso de um banho E a melhor parte são as bolhas que me fazem rir Você está fedida, sua sapequinha Mamãe abre a torneira E joga um sabão Aqui está Que se transforma em espuma Mais sujeira, fica nenhuma É uma banheira, Jo Folhas na minha barriga Que legal Folhas no meu queixo Folhas em meu cotovelo Minha pele está cheia de bolhas Folhas no meu nariz Folhas no meu queixo Folhas na pontinha dos pés Minha pele está cheia de bolhas Sim, é verdade Ai, vocês dois Muitas bolhas Faz casquinha Depois desaparece Me deixa tão cheirosa A mamãe diz Agora sim Estão limpinhas Como é bom tomar um banho Eu estou cheirosa Demais Olha, eu fiz um crocodilo Com orelhas de espuma Uma senhora bem barbuda Com o chapéu também Folhas na minha barriga Folhas no meu queixo Folhas em meu cotovelo Minha pele está cheia de bolhas Folhas no meu nariz E folhas no meu queixo Folhas na pontinha dos pés Minha pele está cheia de bolhas Está mesmo Folhas são divertidas E quando o banho acaba Eu coloco o meu pijama Então estou prontinho Tô prontinho E quentinho Papai, lê uma história Era uma vez Um irmão e irmãzinha Que amavam Toma, vai um! Temos bolhas no nariz Bolhas em nossos queixos Bolhas nas pontinhas dos pés Nossa pele está cheia de bolhas Bolhas no meu nariz Bolhas no meu queixo Bolhas nas pontinhas dos pés Nossa pele está cheia de bolhas Ah, vocês são demais! Ah, boa noite todo mundo Boa noite todos em todos os lugares Dormam bem Boa noite! Hora de lavar as mãos Preciso mesmo! Você tem que se livrar dos gemes Os gemes são tipo do mal Tipo isso! Lave as mãos Lave as mãos Esfregue bem Esfregue bem Com sabão Lave as mãos E os dedinhos também Muito, muito, muito bem Esfregue pra lá Esfregue pra cá Lavando as mãos Lavando as mãos Água e sabão Lavamos nós Minha mão Fica limpinha Hora de lavar as mãos E de secar também Fomos ao parque Brincar na areia Brincar na areia Brincar na areia Agora temos que Lavar as mãos Lavar as nossas mãos Esfregue pra lá Esfregue pra cá Lavando as mãos Lavando as mãos Água e sabão Lavamos nós Minha mão Fica limpinha Quer sabão? Quero sim Foi no banheiro Pra fazer cocô Fazer cocô Pra fazer cocô Vamos lavar O chame xoxô Tenho que lavar as mãos Boa, menina Esfregue pra lá Esfregue pra cá Lavando as mãos Lavando as mãos Água e sabão Lavamos nós Minha mão Fica limpinha O que você fez? Oh-oh Pintei meu novo vestido Branco ficou sujinho Todo sujinho Eu tenho que Limpar a bagunça Toda essa bagunça Esfregue pra lá Esfregue pra cá Lavando as mãos Lavando as mãos Água e sabão Lavamos nós Minha mão Fica limpinha É! Viu só? Tem que lavar as mãos Porque senão os germes Podem te deixar doente É, é! Ou então você pode deixar Alguém mais doente Também Até o look Lave as mãos Esfregue bem Esfregue bem Com sabão Lave as mãos E dedinhos também Muito, muito bem Olha só como estamos limpos Você é uma máquina limpinha O que é uma máquina limpinha? É você E você E você E você Eu estou limpinha Limpinha Crianças Onde vocês estão? Estou aqui O que está rolando? Nada Onde estão meus pequeninos? Meu queridinho É hora de acordar O café da manhã Está na mesa Estou indo Sem preguiça Acorde e levante Não vou pedir de novo Não, não, mamãe Não, não Quero ficar na cama Estou tão sonolento Nem consigo levantar minha cabeça Ok, então meu menininho Acho que o Wookie vai gostar Ele pode comer suas panquecas Olha como ele ficou feliz Espere um minuto, mamãe Acho que eu posso acordar Por favor, não dê minhas panquecas Porque eu também estou com fome Eu vou comer Não Olha só essa bagunça Oh, oh Uau Limpe seu quartinho Minha menininha Quem fez essa confusão Eu fiz Ai, meu Deus Olha só O seu vestido O que foi que você fez? Não, não, mamãe Não, não Eu gosto dele assim Eu também Tudo fica mais colorido E está tudo bem Não é? Mas olhe, minha querida Se você guardar suas tintas aqui Aqui? Isso já vai ajudar muitão É mesmo? Vai sumir a confusão Ok, minha mamãezinha Sim, 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 sim Agora quando eu for pintar Vou cuidar pra não sujar Não gostamos de causar problemas Mas gostamos de dizer não Parece ser sua palavra favorita É difícil não dizer Não Então, meus pequeninos Nós vamos para a loja Eu quero brincar Peguem suas coisas Não, não E vamos fazer compras Não, não, mamãe Não, não Queremos brincar lá fora Eu quero brincar no balanço É Eu quero escorregar e deslizar É Vocês vão brincar e deslizar Assim que nós voltarmos E se os dois se comportarem Então, eu quero um lanche especial É boa Ok, mamãe, mamãe Sim, 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 sim Não queremos discutir Mamãe, você é melhor Oh, não Vocês são os melhores Mamãe Você é melhor Oh, meu lindo Mamãe Sou eu Eu amo vocês Oh Ok, quem quer me ajudar a fazer sorvete? Ninguém? Cadê todo mundo? Aqui Oh, céus Oh, céus O que aconteceu? A tinta está no chão E tudo está pintado Oh, não Oh, não Não posso acreditar Limpe e sujar Desse jeito não vai ficar Ok, mamãe Sim, é sim Eu amo dizer sim Sim, é tão feliz E me faz sentir assim Sim, sim Sim, é sim Sim, é sim Eu amo dizer sim Sim, é tão feliz E me faz sentir assim Eu gosto de dizer sim Sim, é tão feliz Sim, sim, é tão feliz Sim, é tão feliz E me faz sentir assim Sim, sim, sim Sim, é sim Eu amo dizer sim Sim, é tão feliz Sim, é tão feliz E me faz sentir assim Sim, 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 sim Sim, 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 sim Sim, é sim Sim, é sim Eu amo dizer sim Sim, é tão feliz E me faz sentir assim Sim, sim, sim Sim, é sim Amamos dizer sim Amamos dizer sim Eu consigo e você também Sim, sim, sim Sim, sim, sim Sim, sim, sim Sim, sim, sim Como são lindinhos Nós somos sim Somos nós Olha ali É uma aranha Que legal É tão bacana É assustador A pequena aranha Subiu pela parede Veio a chuva E a derrubou Já passou a chuva E o sol já vai surgindo E a pequena aranha De novo vai subir Uau, eu não sei Eu fico assustado O quê? Mas ele só gosta de escalar Ele tá escalando A pequena aranha Subiu pela parede Mas veio a chuva E a derrubou Já passou a chuva E o sol já vai surgindo E a pequena aranha Continua a subir Ah, você é tão bonitinho, aranha Aranha, você pode ser O meu novo melhor amigo? Eu acho que ele gosta dele E a pequena aranha Aranha, você pode ser Aranha, você pode ser Aranha, você pode ser